Uma coisa que me chama a atenção, Angel, é que tu desafiaste, isso aí, o professor, pôs-te pôr o pé no chão, desafiaste a tua família, porque isso não fazia parte da formação, mas de repente casaste com o Klaus e criaste uma escola que ficou com o nome dele, e um grupo de baile que ficou com o nome dele. Por quê? Mas você sabe por quê? Porque meu pai, ele não entendia esse negócio de eu, ainda mais ele tinha uma ideia, que eu me casaria com um árabe e teria filho. Ele me achava meio estranha, porque eu era diferente dos outros filhos, né? A minha irmã casou-se, mas com um primo, eu também, uma vez eles levaram um primo para mim, lá eu estava no colégio interno, levaram um primo para fazer uma visita no domingo, aí eu achava aquilo estranho, mas dá nada a perceber, eu acho que eles estão querendo que eu namore esse primo. Não era aquele primo do Pedro Alves Cabral? Não. Que era teu amigo? Não, não era ele. Então, aí você sabe que era interessante, porque levavam o primo no colégio para me ver, e as meninas, as colegas gostavam, né? E diziam assim, poxa, é seu namorado? Que menino lindo. Então, eu falava, não, é meu primo. Então, elas, poxa, mas você não gosta? Falei, não, claro, eu gosto dele como prima, mas para casar, para namorar, não, eu não gosto. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Então, e não tinha mesmo, né? Não tinha nada a ver comigo. Então, é muito interessante. Mas depois de um tempo que eu saí do colégio, ele vinha e ficou certo que eu iria casar com ele. Só tu não sabia isso, né? Ele não entendia aquilo. E eu falei, olha, meu filho, é o seguinte, eu gosto de você como meu primo, mas nunca poderia casar com você. Porque eu te gosto como primo, não tem como, né? E o que acontece com esse negócio de eu pôr o nome do Cláudio em tudo, eu pus por causa dele, do meu pai. Porque meu pai dizia assim, olha, ele não tem como te sustentar. E, inclusive, bailarino, bailarino para ele era um nojo, né? Não fazia nada. Então, ficava fazendo hora com a vida. Então, ele falou que a única pessoa que dançava, que ele conhecia e que fez nome, era a Carmen Miranda. Só que eu falei, meu pai, Carmen Miranda não é bailarina. Carmen Miranda, ela é uma bela cantora, uma bela pessoa, mas não tem nada a ver com o meu casamento com o Cláudio. Mas ele não cedia. Então, custou uns três anos para ceder. Para ceder, porque eu falei com ele um dia, eu escrevi uma carta para ele quando a minha irmã morava, já tinha se casado e foi morar na Bahia. Eu falei, vou escrever uma carta. Porque meu pai, a minha irmã, tinha voltado para casa, porque falou que tinha discutido. Eram essas coisas de menino, né? Então, meu pai falou, vou te levar embora hoje para a Bahia. Sua casa é lá, não é aqui. Então, eu aproveitei e escrevi uma carta para o meu pai. E falei com a minha irmã, porque ele não entendia esses negócios. Por que eu queria casar com o Cláudio? Então, eu aproveitei a carta e escrevi assim, meu pai, nesses 11 mil ou 12 mil pés de altitude, eu acho que você vai pensar melhor. Então, pedi ao neném, que é a minha irmã, para entregar lá, naquela altura. No avião. No avião. Aí, eu dizia para ele, você não pensa, você pensa que eu quero me casar, mas não é verdade. Eu não tenho interesse no casamento só para casar. Eu gostaria de ter um belo companheiro, uma bela pessoa, e uma pessoa que me entendesse. Eu já achei, mas você não gosta. Então, eu não vou fugir para casar, porque a sua educação que me deu não faria isso. Mas, se você falar sim e perceber que eu já encontrei, e que gosto, se eu for feliz, eu volto sempre. Se eu não for feliz, eu nunca mais, você vai me ver. Nunca mais. Então, fica firme, porque eu cumpro as minhas palavras. E, com isso, eu tive de pôr. Quando eu casei com o Klaus, realmente, a situação... Eu dava aula num colégio para mostrar o meu poder na dança, e Klaus dava aula também, particular, lá na casa dele, e também na escola do próprio Carlos Leite, que gostava muito do Klaus. assim, achava o Klaus já depois do primeiro ano, ele já deu para Klaus ser assistente dele. Então, com isso, ele... O Klaus começou, então, a dar aula. Eu falei, Klaus, sabe uma coisa? Eu acho que era bom a gente fundar a primeira escola. Você já está bem, e eu também, em fazer uma nova maneira de trabalhar. Aí, foi daí que a gente... Então, aconteceu que, quando eu já tinha me casado com o Klaus, eu falei com ele esse negócio de fundar a escola, e fundamos. Aí, eu pensei, eu ponho o nome Escola Klausiana, o balé Klausiana, porque assim meu pai vai vendo o nome dele. Vai ficar importante. E aí, vai acreditando no que eu faço. E vai acreditando porque que eu casei com o Klaus. Então, e foi interessante. Ele mudou, ele na hora, eu falei, Klaus falou para mim, mas o que você vai fazer se nós não temos dinheiro para você fazer nada agora de escola? Eu falei, já sei o que é. Pede, ele morava com a avó. Eu falei, fala com tua avó, se ela me empresta esses dois quartos da casa dela, eu derrubo, eu passo assim por aqui, por ali, e não é que... Eu fui lá, eu falei, pode deixar, eu vou ver se meu pai me ajuda. Claro que ele, na hora, falou, não, eu não posso. Então, quando eu ia saindo na porta, e eu falei, está bem, meu pai, está bem. Ele me chamou de volta. Ele falou, o que é que você quer? Eu falei, ó, meu pai, eu estava querendo o seu mestre de obra e o material. Depois que eu fizer o que eu estou pensando, o que vai ser bom, você, então, faz o seguinte, eu venho te pagar o primeiro dividido. Eu fui pagá-lo no primeiro, no primeiro momento, e quando ele viu o que eu levei, falou, agora já sei que você tem palavra. E pronto, ficou por isso mesmo. Eu já quero saber, com tudo isso, como é que vocês dois chegaram na dança moderna? Foi um trabalho dos dois, foi dado. Depois, você vai me contar, está certo? No próximo segmento. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, com a Angel Vianna. Angel, como é que aconteceu? Me fala, como é que foi o processo de vocês chegarem nessa escola ao modelo de dança que vocês ofereciam? Olha, sabe o que é interessante? Porque a gente estudou muito com o Carlos Leite os passos da dança clássica e também algumas coisas da dança popular da época, na Rússia, na França, e tudo que podia ter de encontro, ele a ensinava. Então, com isso, a gente começou a ver que a gente também, eu, pessoalmente, ele, do jeito dele, pensando em trabalhar de outras maneiras e pronto, fazer uma mudança naquele trabalho. Então, começamos a tirar o sapatilha, a sapatilha do aluno. Já tinha começado com criança. Então, eu achava muito bonito a ideia do Klaus. Ele tinha uma aluna, que até hoje era uma grande aluna, uma criança, que ele trabalhava desde que, com essa menina, ela tinha mais ou menos uns cinco anos naquela ocasião, e ele dava aula para ela, mas assim, meia hora de aula só. Depois, ele tirava a criança meia hora para descansar também. Olha que interessante. Depois que ensinava ela, ele descansava, ela, a criança, ia deitar. Depois que ela acordasse, ela viria outra vez. Então, era muito interessante o que ele fazia para poder fazer o outro levantar. Então, que com isso, aí aconteceu que a gente começou, então, a trabalhar tirando o sapato, buscando caminhos, buscando como ele... Eu sempre era um pouco da cobaia dele. Ele falava, Angel, eu quero fazer um balé moderno. Mas ele fazia, danado fazia. Porque, você quer ver, a Manoense Belmiro, do Ciro dos Anjos, ele era um trabalho do... de um homem da... operário público, né? Esse é o funcionário público. Então, o que ele fez? Ele falou para mim, olha, é funcionário público, nós vamos fazer uma coisa. Vamos fazer junto uma coisa que possa observar musicalmente uma coisa monótona, uma coisa repetitiva, uma coisa assim... Há uma música que preenche um espaço, mas que aquele preenche, que repete, que aquele pessoal que trabalhava com a parte pública também, elas teriam muitas dificuldades para poder criar, para fazer um trabalho legal. Então, o que é que é? Nós começamos a desenvolver a coisa assim... Ninguém sabia, não tinha livro, não tinha nada que você pudesse pôr, a não ser algumas professoras lá que davam aula, mas não sabia também aonde ia chegar. Olha, então, achei muito interessante e aí soube que ela foi trabalhar com isso. Então, começamos a fazer uma pesquisa assim, aleatória. Fizemos essa pesquisa do movimento, Klaus sempre me punha para fazer o que ele achava e começou a falar para mim, olha, repete isso para mim, repete isso para mim, até que eu fui repetindo, repetindo e acabou virando um conhecimento. um conhecimento.